Perguntaram-me muitas vezes porquê que eu mudei, mas sabem, gosto de ser assim, livre nas minhas decisões. Tenho um serviço pós-pago, não necessito recargar o telemóvel, e ainda por cima, tenho um tarifário especial, e ainda dizem que isto não é verdade. Tenha também a sua liberdade. Conheça o serviço Liberty, de até mais, onde irá encontrar o tarifário com os melhores preços do mercado e com a idade de pagamento por fatura. Então, fechamos o negócio. Se fechamos o negócio, estou. Ficar sem saldo? Já não se usa. Descubra os melhores tarifários para chamadas nacionais e internacionais e a forma mais económica de enviar mensagens para dentro e fora da rede T+. E você, já encontrou a sua liberdade? T+. Porque você merece mais.